olá pessoal vou fazer essa aula aqui esse vídeo aqui para responder uma dúvida de alunos é vai ter um som aí de um barulho de uma obra do lado aqui tá bem alto um martelete me parece então o que acontece aqui eu tenho uma dúvida para responder às vezes é uma dúvida simples até para responder mas a resposta se torna é longa porque às vezes tem que abordar vários pontos para falar sobre essa dúvida além de eu estar é ultimamente bastante ocupado porque eu estou gravando conteúdo para o curso formação master no caso aqui faz aulas de um chalé agora a par de madeira chalé revestido com drywall que vai entrar para o pessoal da formação master em breve estou preparando conteúdo também no rfem 5 e 6 também estruturas de madeira e outros tipos é projeto muito mais para frente ainda e bastante conteúdo que eu tô fazendo para o curso de projeto e execução de edifício então eu ando bastante atarefado nesse sentido né e o robot 25 também que eu vou gravar uns conteúdos aí para o formação master tem que gravar conteúdo então às vezes responder uma dúvida se torna demorado né a gente não consegue responder rapidamente assim para ser mais claro essa dúvida é seguinte ó é tem uma construção estrutura de aço simples ok se você tem um intervalo uma área assim muita muita gente simplesmente só parafusa ali se aqui fosse uma viga poderia ter nem ter sempre esses pilar aqui na extremidade né chumbaria ali na na estrutura de concreto e boa precisaria ter nesses pilaretezinho aqui do lado nesse pilarzinho é mas a dúvida é o seguinte como que você vai interpretar o comportamento dessa estrutura nessa situação porque se eu tenho uma viga que ela está parafusado aqui no concreto é obviamente que ela não se comporta igual uma viga que estivesse solta porque o comprimento já que ela poderia flambar poderia fletir aqui é menor é por se eu tenho um parafuso aqui se ela ia descer e tem um parafuso aqui é quase como se funcionasse como se fosse um apoio né eu não tenho como no roubo de ser simbolizar que uma que um parafuso está aqui eu tenho como dizer que tem tem um apoio que então se você jogar uma carga nela ela vai fazer um comportamento de momento fletor semelhante a uma vida tivesse com apoio no meio se eu colocar dois parafusos é como tivesse dois apoio então ela não desloca aí no sentido da viga ela não vai dançar nem o lado de dentro da viga nem para fora nem para baixo nem para cima então ela fica totalmente travada ali o pilar se ele estiver solto aqui se ele estiver solto ele tende a flambar para cá se tiver uma carga sobre mas se essa viga aqui já está fixada aqui e a carga que vai cair no pilar é a carga dessa estrutura aqui ela tem que cair na viga para daí cair ali se está preso aqui praticamente nem carga vai cair aqui muito pouco mas como eu disse se você tem a estrutura aqui é firme nem vai carga ali né essa aqui é uma estrutura leve e este passagem vai ter uma carga mais elevada se bater vento mas aqui me parece que é um local fechado mas mesmo assim pode ter um vento aqui então o vento pode produzir uma força tentando arrancar tentando baixar então se você tem uma estrutura muito mole umas peças muito flexível ele você vê a estrutura balançar aqui na hora de uma ventania né bom mas é muita coisa para falar como eu disse se eu for abordar tudo tudo que teria que falar sobre isso aqui daí uma aula longa aqui se você tem ela fixada aqui é o vento não tem como você dizer qual que é a capacidade de resistência né do parafuso que está aqui na alvenaria alvenaria não é estrutural esse elemento aqui então como é que vai dizer é o pessoal às vezes pendura armário numa parede de alvenaria é uma parede alvenaria tradicional né vai lá e chumba parafuso e mete armário às vezes caiu armário né então mas aqui é uma estrutura leve mas mesmo assim sendo leve quando você coloca a carga do peso aqui na a carga real é uma carga menor do que a carga que a gente usa em projeto que a gente majora a carga a gente reduz a resistência da peça e faz um monte de coisa então aí a tem um programa que deformou ali sei lá cinco centímetros mas lá na real não deformou dois depende muito vários fatores que às vezes não consegue abordar numa análise a menos que seja muito preciso e então aqui eu tenho essa peça fixa agora vamos vamos tentar interpretar aqui com base no arquivo que eu recebi eu recebi no robot esse arquivo aqui ó eu devo estar com o programa muito pesado tem muito muitos programas abertos aqui é esse aqui o revit tudo mais a mensagem ali não tem problema eu vou dar algumas explicações aqui tá apenas para que a gente possa interpretar o movimento que muitas das coisas que eu vou falar que tem aula mas é que às vezes mesmo 70 em aula você fica difícil você na hora que você vai utilizar o conhecimento você aplicar ele porque você não lembra qual a aula que tá aí é difícil ligar as coisas e para começo de conversa aqui vamos analisar essa peça aqui ó eu vou selecionar essa viga aqui como nossa nossa voluntária aqui ó eu vou editar e modificar ela em uma nova janela e aqui nessa nova janela eu consigo ver o comportamento dela é a primeira coisa que eu vou analisar aqui vou ver quanto que ela tá deformando quanto que era o deslocamento dela nós temos que ver aqui uma uma as peças metálicas que a gente calcula como rotuladas na extremidade o modelo teórico então eu tenho que pensar porque senão eu tô transferindo esforço para ligação e eu quero que a peça seja capaz de resistir ou o apoio que tiver nela junto aqui se eu for analisar deslocamento dessa peça aqui ó primeira coisa que tá estranho aqui é esse esse desenho aqui porque que por que que está mostrando esse tipo aqui deixa eu jogar carga aqui de combinação nessa carga ali ó está no deslocamento de 4.8 cm a na configuração quando você vai calcular uma viga quando você vai criar o parâmetro de cálculo de norma de uma viga num programa no robot você tem que dizer que tipo de viga que é viga de piso é viga de cobertura qual que é o a deformação deslocamento tolerável tem uns que l por 250 l por 180 l por 180 seria essa barra aqui é 325 comprimento dela então 325 dividido por 180 eu teria um deslocamento tolerável de 1.80 cm no entanto tá um deslocamento grande 4 e 80 tá muito grande isso obviamente como eu falei porque a carga que tá colocado aqui a carga máxima majorado é talvez na prática não chega isso mas ele vai criar uma leve deformação só que essa deformação não vai acontecer porque vai ter parafusos aqui mas já vou falar sobre isso mas vamos entender primeiro porque que esse movimento aqui tá ao contrário porque que tá essa barriga aqui em resultados vocês vejam eu vou explicar uma coisa eu acabo tendo que abordar outras coisas por isso que o vídeo acaba ficando longo eu vou ativar o momento aqui ó eu vou ativar parâmetros vou colocar legenda deslocamentos colocar todos aqui ó aplicar vamos ver ali eu tenho o momento deixa eu ativar aqui aumentar o tamanho dele aqui ó então veja o momento aqui ele tá o deslocamento com no sentido correto porém a extremidade da peça aqui ela tá como se tivesse um engaste e a gente considera ela solta como se fosse uma rótula para o modelo geral da estrutura ele vai dar uma instabilidade dependendo de como que tá ligação aqui embaixo então essa viga aqui essa barra tem que ser comportada aqui na articulação como rotulada nas extremidades esse momento embaixo que vai aumentar deixa eu recalcular aqui ó e aqui esse gráfico aqui esse valor de 4.8 também vai aumentar porque aquele esforço que eu estava transferindo da ligação agora transferindo só para a viga instabilidade normal olha aqui o movimento da peça aqui agora aumentou para 6.9 o deslocamento e o momento aumentou bastante e não tem esforço aqui na ligação isso aqui é a mesma coisa quando se tem uma peça metálica alguém colocou um outro exemplo fixando aqui numa alvenaria e aqui estava apoiando sobre uma peça metálica se você não quer transferir esforço para peça metálica tem que considerar como rótula daí ele o esforço é a viga que sustenta então se essa viga tivesse sozinha não tivesse nada do lado aqui para apoiar nenhum apoio né e você não quisesse esse deslocamento teria que mudar a seção da viga ou criar algum elemento né uma mão francesa alguma coisa para mudar esse deslocamento aqui ok lá na prática na real ele tem parafusar antes de eu falar sobre isso vamos interpretar esse gráfico aqui tá porque que tá desse tipo primeiro nós temos o eixo nós temos o sistema de eixo local onde as coisas aqui condizem com esse plano aqui global então o eixo x é o azul o verde é o y o vermelho é o z perceba que o eixo z ele está invertido por que que ele está invertido quando você movimenta a peça no caso essa peça aqui ela foi rotacionada quando você rotaciona ela tem essa aqui ó não tem nenhum problema em rotacionar porém você tem que estar ciente que quando você rotaciona você acaba mudando o a posição do eixo então olha aqui ó 180 eu vou mudar para zero só para você ver ó vou dar um enter sim eu vou recalcular você vai perceber que esse gráfico aqui ó ó ele permanece no mesmo momento só tá invertido o sentido da peça não tem nenhum problema eu deixar invertido ao contrário também tá só que graficamente ó agora tá certo o deslocamento é o mesmo só que você entender que por que que ele estava mostrando aquele sentido por causa sentido do do gráfico ali do do eixo aqui né eixo local sistema local de eixo então esse é um ponto a ser considerado outra questão que a gente analisa tem duas formas na questão de análise aqui se eu colocasse um parafuso no meio dessa dessa estrutura aqui seria a mesma coisa que eu pegar essa peça aqui e colocasse um apoio porque a carga vai criar momento assim ó fica um momento aqui e um momento aqui assim não vai passar para cima e descer é para simbolizar isso aqui eu não tenho como colocar um parafuso aqui eu posso fazer da seguinte forma tem outros meios mas eu vou fazer dessa forma aqui eu posso editar dividir a estrutura dividir a estrutura ou melhor dizendo aqui é direto dividir essa barra aqui ó vou dividir ela em duas partes ó na verdade eu não tô dividindo só tô gerando nó tô colocando um nó central como se fosse dividir a peça em duas porém vai criar um nó criar um nó bem no centro dessa barra esse nó ele fica visível quando eu ativo aqui os nós ó então eu criei o nó 34 esse nó ali 34 é o nó que foi criado se eu resolvo colocar um apoio nesse nó 34 então vamos imaginar que essa peça essa peça eu vou colocar uma rótula aqui um nó na posição 34 que ele simboliza uma situação que você fixou isso aqui numa estrutura de concreto pode ter mais parafusos aqui como eu disse pode ter outros né então desse modo você vai estar transferindo uma carga para esse parafuso aí você ia considerar o cisalhamento dele né e a capacidade de segurar ali mas uma estrutura leve confesso que a gente nem pensa muito nisso quando você recalcula aqui ó você vai perceber que o momento fletor vai mudar muito ó vou dar um ESC aqui essa estabilidade é normal quando a gente está trabalhando com rótulas esses são avisos que você recebe tá mas olha mudou totalmente a questão do momento por essa situação de você ter aqui um parafuso se eu tivesse dois parafusos eu dividia em mais partes da barra e colocaria apoios e aí você teria qual é a carga se eu mandar ativar a reação de carga nos apoios aqui ele vai mostrar qual é a carga que estaria tentando cisalhar o parafuso no deslocamento dessa barra aqui ó agora você vai perceber que ela mudou bastante de 6.8 possivelmente tá um valor bem menor talvez até dentro já dos parâmetros né menor que 1.8 olha aí ó deslocamento máximo ó não chega a 1 olha aí ó tá deslocamento pequeno ó nenhum então estaria dentro dos parâmetros isso é uma questão de análise a mesma coisa é aqui se você tem um um pilar e ele tiver parafusado você considera o comprimento de flambagem como 0.5 ok? pra ver qual que é o eixo que ele flamba você tem deixa eu sair daqui ó pra você entender qual que é o eixo olha aqui ó se eu pego esse aqui ó vou editar modificação em uma nova janela ó isso daqui esse elemento se você tiver ele fixado de uma uma um outro pilar de concreto ali ele você acaba evitando que ele dance pra cá que dance pra cá então é como se tivesse um ponto aqui o comprimento de flambagem ele já reduziu 0.5 ok? ó ó essa análise que eu fiz é uma análise direta né da do comportamento mas assim se você no cálculo essa interpretação é quando você vai aqui projeto membros de aço também isso aqui eu abordo no curso né mas tem que praticar essa questão aqui ó nós temos parâmetros de cálculo aqui ó que você cria no caso aqui viga eu posso criar um parâmetro para viga de cobertura e daí eu posso salvar ok ó salvar esse parâmetro então aí vai ter viga de cobertura e esse parâmetro aqui eu posso alterar ele seja o comprimento que eu quero do deslocamento L por 180 que seria o valor máximo seja a aí você vai ter que interpretar pelo eixo pela posição que a viga vai flambar vai dançar é qual seria o coeficiente flambagem em Y e em Z né e que tem flambagem lateral olha se eu clicar aqui ó eu posso escolher aqui ó e dizer que em todos os pontos onde tem nós vamos ver aqui ó aonde tiver nós ele considera como um travamento se não eu posso dizer que há uma certa distância exemplo se eu tenho 3 e 25 eu vou considerar aqui um ponto sessenta e dois e meio ó se eu tenho isso aqui ó estou dizendo que ali tem no sentido Y tá e em Z então posição do parafuso tá e em Z também eu posso dizer aqui um ponto sessenta e dois e meio também ele não vai envergar nesse sentido esse é um coeficiente que eu apliquei aqui e aí você salva aí com esse salvamento aqui aí você pode fazer o cálculo da peça vale a mesma coisa dos outros elementos mas aqui ó com esse apoio do parafuso já tem um valor deixa eu tirar aqui você já tem deixa eu voltar aqui ó você já consegue ter uma noção de como que você trava essa peça aqui para não envergar beleza abraço e até mais abraço e aí